Música Olá, começa agora mais um programa da TV Creia Minas. Nesta edição você fica sabendo tudo sobre a Facintec, a feira de ciências e inovações tecnológicas do Creia Minas. No estúdio, Enidio Drummond, coordenadora do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do Conselho, fala sobre a proposta e os preparativos da segunda edição. E ainda, irmãos surdos se formam em engenharia de produção e abrem portas para outros estudantes com deficiência. É agora, não saia daí! A primeira Facintec, feira de ciências e inovações tecnológicas do Creia Minas, realizada em 2013, envolveu quase 600 alunos de todo o Estado, em 167 projetos. A iniciativa foi uma importante vitrine para os futuros profissionais da área tecnológica, mostrarem do que são capazes. Este ano, o Conselho vai promover a segunda edição da feira e as inscrições já estão abertas. Para conversar com a gente sobre a Facintec, eu recebo no estúdio Enidio Drummond, que é coordenadora da feira e do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do Creia Minas. Enidio, prazer tê-la aqui! Prazer, todo mundo! Então, vamos começar explicando um pouquinho como é que surgiu a ideia dessa Facintec, porque ela é muito importante, é uma vitrine mesmo, né? A ideia principal foi que o distanciamento, às vezes, do Conselho em relação às instituições de ensino e com a criação de novos cursos, novos trabalhos, novos incentivos, o Creia se aproximou, através do Colégio de Instituições, aproximou das escolas, dos alunos, dos futuros profissionais e viu uma necessidade de fomentar essa criação tecnológica, uma necessidade de mostrar para a sociedade tudo o que as escolas estão fazendo. Então, juntamente com o colégio que agrega todas as instituições cadastradas no Creia e o Creia Júnior, que é um órgão representativo dos alunos, estudantes de engenharia. Então, foi criada a Facintec em 2013, foi a sua primeira edição. Lá nós tivemos 571 alunos apresentando 167 trabalhos. O que é isso é importante? Vários lugares, né? 54 instituições de ensino do Estado. Elas são agregadas em regionais, esses trabalhos são apresentados por regionais e dessas regionais são tirados 3 a 4 trabalhos que serão apresentados no final do ano, ou foram apresentados no final do ano de 2013. E os prêmios foram prêmios até décimo lugar, onde os três primeiros ganharam a Bolsa da FAPE Minas para continuar e para fomentar ou para continuar o seu trabalho. Agora vai dar uma paradinha, então, para ver como é que foi um pouquinho dessa feira em 2013, esse lançamento. Vamos ver. Foram quase 600 alunos envolvidos em mais de 160 projetos de 54 instituições de ensino de Minas Gerais. Todos os trabalhos foram idealizados por estudantes dos níveis superior técnico e tecnológico. Mário e Marília vieram de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Eles representaram um grupo de quatro estudantes do Inatel. Desenvolveram um projeto que visa resolver possíveis problemas de cirurgias cardíacas. A válvula desenvolvida é uma válvula mecânica que tem a capacidade de fechar, comprimindo o sangue e em seguida liberar. A velocidade com que esse sangue é comprimido e liberado é que provoca o batimento cardíaco na frequência determinada pelo médico. No final do nosso sistema, a gente tem um censureamento, todo controlado digitalmente, incluindo um aplicativo em que o médico pode baixar todas as informações e um relatório do funcionamento do equipamento. Da Zona da Mata veio uma novidade que já está sendo testada no restaurante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um aplicativo de celular desenvolvido por cinco estudantes e distribuído de graça, possibilita a avaliação de tudo o que é servido aos alunos. É um centro de informações mesmo que pode servir de diretriz para a própria instituição, para o próprio restaurante, melhorar o serviço e atingir uma qualidade ideal para todo mundo. O avião do projeto Trem que voa a Aerodesign levantou o voo na Universidade Federal de São João del Rey. 14 futuros engenheiros desenvolveram uma aeronave não tripulada com grande capacidade de carga. O protótipo tem apenas 2,3 kg, mas pode transportar uma carga quase seis vezes mais pesada que o próprio peso. A autonomia é de sete minutos de voo, com o tanque de combustível que não chega a 120 ml. Esse espaço no CREA é muito importante para a gente, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, né? E mostrar que o estudante de engenharia pode sair da sala de aula, ele pode mostrar que ele também tem condições de fazer coisas inovadoras. Os 34 finalistas tiveram os trabalhos expostos na sede do CREA Minas, em Belo Horizonte, onde foi realizado também um ciclo de palestras sobre os desafios do mercado de trabalho. Dez projetos foram premiados. Cinco receberam certificação de honra ao mérito. E outros cinco receberam prêmios em dinheiro. Lembra da dupla Mário e Marília do início da reportagem? Pois é, foram os vencedores. E o primeiro lugar vai para... Pulse! Ganharam um cheque de 10 mil reais das mãos do presidente Jobson Andrade. E também uma bolsa de iniciação científica. É um trabalho longo e que valeu a pena. A gente fica grato. Pois é, a gente viu aí os trabalhos, o primeiro Pulse, que foi um projeto muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu olhar sobre esses alunos nessa feira. Eles tiveram isso como mesmo, essa vitrine mesmo? Foi difícil a gente escolher os primeiros trabalhos. Como eles se agruparam nas regionais, foram excelentes trabalhos apresentados nessas regionais. Quando nós tivemos aqui a apresentação final de 40 e tantos trabalhos, o que a gente percebeu? Muita dificuldade em escolher os três primeiros. Mas a visão da escolha desses trabalhos, feita por profissionais da área e professores, nós escolhemos o trabalho Pulse, que é um trabalho feito pelo Inatel, muito interessante, que ajuda na cirurgia. O segundo trabalho foi um aparelho que se adapta em cadeira de rodas não motorizadas. Então, você pode adaptar a cadeira, ela continua sendo dobrável do mesmo jeito. E o terceiro trabalho foi uma pequena máquina de lavar para consultórios dentários. Então, nós tivemos também trabalhos interessantíssimos na região de Janaúba para transporte de frutíferas, as bananas principalmente. E teve aplicativos para restaurantes e tudo mais. Consequentemente, a gente convoca todos eles que continuem seus trabalhos e a bolsa que foi dada a eles, a gente pode ver que o terceiro prêmio que foi essa máquina Dentist Clear, ela já está em processo de patente, de registro de patente. Então, isso é um incentivo muito grande, a gente saber que ao mesmo tempo, a gente incentiva esses alunos a buscar uma tecnologia nova, a produzir alguma coisa. A gente mostra também para a sociedade o que a engenharia está fazendo para o futuro, com as novas tecnologias e tudo mais. E muitos cursos também que existem, que os alunos ou os jovens não conhecem. Então, é uma maneira também deles perceberem o que está sendo feito, não só em Belo Horizonte, mas no Estado como um todo. Agora, para o CREA, você e o colégio, o CREA em forma geral, como é que vocês avaliaram essa primeira Faceintec? Olha... Vocês sentiram que os alunos sentiam falta? É, foi um novo espaço criado onde eles podem apresentar o trabalho fora do seu ambiente acadêmico. E eles saem, às vezes, da sua regional para mostrar na capital o que eles estão fazendo. Quer dizer, a visibilidade é muito grande para eles, o incentivo, a valorização do que esses alunos estão fazendo. Nós tivemos esse ano o lançamento da segunda Faceintec em Diamantina, e nós observamos vários alunos que lá estavam muito interessados, já discutindo seus projetos para serem apresentados esse ano. Então, a gente espera uma adesão muito maior e que o CREA também possa contribuir para a inovação tecnológica. Porque essa feira também, além de ser uma vitrine dos alunos, é uma oportunidade para o mercado conhecer esses alunos. Eu acho que essa feira tem duas funções, tem três funções. Primeiro, movimentar dentro da escola o conhecimento com o CREA, o conhecimento com a sua vida profissional. Eles fogem do ambiente acadêmico e passam para uma visão mais profissional do que eles estão fazendo. Para a sociedade, é o conhecimento do que está sendo feito e também para os alunos de segundo grau, o interesse, incentivar o interesse para essa pesquisa, para esse desenvolvimento tecnológico. E também para a sociedade, é o respaldo do que está sendo feito, do trabalho desse profissional da engenharia. É um profissional que deve ser valorizado, que está sendo valorizado e que contribui para o bem-estar da sociedade. E no ambiente também de troca para eles, né? Porque eu imagino que eles devem ter interagido muito ali. Muito, muito. E conversam sobre o fomento, o que eles podem continuar fazendo, pós-graduação, de continuar estudando. E que a vida profissional é isso. É produzir alguma coisa, mas criar algo para uma sociedade ativa, saudável, de qualidade de vida. Ok, eu vou dar uma paradinha aqui, mas no próximo bloco você conversa com a gente sobre a feira desse ano, viu? Bom, gente, então no próximo bloco a gente continua o bate-papo sobre a FB Sintech. Não saia daí, eu volto já. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Estamos vivendo um momento histórico. Batalhamos cada vez mais por nossos direitos e por uma sociedade melhor para todos. Participar, exigir e fiscalizar é muito importante. É isso que o CREA faz. O CREA Minas fiscaliza o exercício e as atividades da engenharia, da agronomia e das demais áreas tecnológicas. Um profissional legalmente habilitado é fundamental para garantir obras e serviços mais seguros e com muito mais qualidade. Você consegue imaginar sua vida sem energia? E sem computador, celular, máquina de lavar e geladeira? O que seria? Isso sem falar em software e equipamentos fundamentais para os avanços da indústria, eletrônica, medicina. A engenharia elétrica é responsável por tudo isso. Ligando essa área tão essencial ao nosso dia a dia. Engenharia elétrica e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A AgriMensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. AgriMensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. Estamos de volta com Enid Drummond, coordenadora do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas, que conversa com a gente sobre a Facintech e os preparativos da segunda edição da feira. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Essa segunda-feira, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo. Existe um tema? Como é que você elabora isso aí? A feira não tem um tema. Ela é de inovação tecnológica. Como o CREA trabalha em 12 regionais no Estado, a 13ª é a região de Belo Horizonte, se nós tivéssemos um tema, nós poderíamos fugir da característica da regional. Então, os alunos daquela regional... Mas, Minas, tão diferente, tão grande, né? Tão grande, tão diferente. Eles vão buscar melhorias para aquela sociedade ou a demanda técnica profissional daquela região em que eles estão alocados na sua escola, na sua instituição de ensino. Como a feira trabalha com escolas cadastradas em diversos níveis, quer técnico, quer tecnológico, quer graduação, então nós temos trabalhos nesses níveis e são avaliados do mesmo jeito. Não existe premiação diferente para o graduação ou para o técnico. O que é avaliado é o valor daquele trabalho para aquela regional, para aquela sociedade que está vivenciando ali. Então, às vezes, tem uma demanda de uma indústria naquela região, ou às vezes tem um problema do meio ambiente daquela região, então eles buscam solucionar aquilo ali. Isso pode ter fomentado a pesquisa mesmo, né? Exatamente. As indústrias participando para conseguir... Nós tivemos, às vezes, a indústria, posteriormente, incentiva o aluno à criação daquele, ou fazer testes, porque eles vêm com o protótipo, para montar e utilizar aquela inovação tecnológica. Então, isso, a gente busca a característica de cada regional. O que eles estão vivenciando, trabalhando e o profissional também inserir naquele mercado, para que o Minas é tão grande, para que ele tenha o seu campo de trabalho ali. Então, com isso, nós não temos um tema. Nós temos a valorização de cada regional. Portanto, os trabalhos, eles vêm para a capital, mas eles são avaliados e são, em primeira instância, eles são, vamos dizer, classificados ali por profissionais daquela região. Aí, eles são classificados três a quatro por regional, que vêm depois, em dezembro, apresentar, então, seus trabalhos, que vai ser a classificação final. Pois é, agora, as inscrições já começaram dia 16, vão até 1º de setembro. E vão ser bem didáticos agora, passo a passo. Quem quiser participar, o que tem que fazer? Olha só, nós temos o trabalho em grupo. Cinco alunos com um professor, chamado professor orientador. O professor, ele tem que estar trabalhando nessa escola, quer dizer, ele é um profissional da escola, como professor, como pesquisador, ele é daquela instituição e os cinco alunos devem estar matriculados naquela escola. Então, eles fazem o seu trabalho e, nesse período, que começou dia 16 e vai até o dia 1º de setembro, eles enviam a sua inscrição e a formatação do seu trabalho escrito. Então, é só entrar no site do CREA, www.creia-mg.org.br barra facintech, clicar lá que ele vai abrir sua inscrição. Ele vai preencher e apenas um aluno faz a sua inscrição. Ele faz a inscrição em nome de todo mundo, impõe o nome do professor, o nome dele, da instituição, preenche tudinho lá e manda o seu trabalho anexado. Ele tem que aguardar aparecer lá a mensagem que ele foi recebido. Feito isso, ele vai aguardar a primeira triagem para apresentar seu trabalho para, então, a classificação e que, posteriormente, vem para Belo Horizonte. Então, o primeiro caso é o trabalho escrito. Ele tem uma formatação de número de caracteres, ele vai encontrar lá. A instituição tem alguma participação nisso? Ela tem que mandar alguma coisa? Não, não, não. O aluno se inscreve? É o aluno que se inscreve, ali colocando os dados do professor, os dados dele, o comprovante de matrícula dele e, às vezes, um comprovante que o professor faz parte da escola. Ele não precisa mandar xerox de carteira de trabalho do professor, nada disso. Se ele mandar o e-mail do professor na escola, algum comprovante que o professor e que ele tenha matrícula naquela escola, cadastrada, lógico, no CREA, atendeu os quesitos. Porque é uma feira do CREA para profissionais do CREA. Por isso, a necessidade de que ele esteja cursando um curso cadastrado no sistema, da área tecnológica. Feito isso, então, ele aguarda a triagem. Aí, em outubro, ele recebe a triagem aí que ele vai montar o seu protótipo para ele desenvolver. Ele já deve ter desenvolvido o seu protótipo, mas aí que ele vai apresentar o protótipo do trabalho dele ou a pesquisa dele para ser classificado. Esse ano você já tem um número que vão selecionar, que vão ser selecionados? Olha, nós sempre selecionamos três a quatro por regional e uns 40, não, 46 trabalhos esse ano, que serão apresentados em dezembro. Então, nós temos 46 estandes numa feira apresentada na segunda quinzena de dezembro, três dias. Nessa época, então, nós temos as visitas de escolas da área tecnológica e visitas de alunos de segundo grau, também para conhecer o trabalho, o que é que isso... Já pode ser o próximo, não é? Ou, daqui uns tempos ele estaria lá. Todo esse trabalho é fomentado pelo CREA Júnior na movimentação nas escolas, no acompanhamento. O CREA, ele custeia toda a vinda desses alunos a Belo Horizonte, trazer todo o seu material, às vezes, são peças grandes que precisam vir para Belo Horizonte, tudo isso é custeado pelo CREA. A estadia dele aqui, ou a estada dele aqui, né? E uma vez classificado, eles recebem o prêmio. Os prêmios são premiados do décimo ao primeiro lugar, de dois a doze mil. E, normalmente, os três primeiros recebem a bolsa e o fomento para, vamos dizer assim, desenvolver a patente, continuar e chegar até a patente do seu trabalho. Ok. Então, Elidio, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu, pelos esclarecimentos, sucesso nessa segunda, porque esse ano o número de inscrição deve ser bem maior, né? É. Este ano a gente espera uma inscrição maior. Muitos alunos no ano passado falavam, não, nós já vamos começar a trabalhar para outro ano, para o ano de 2014, e nós convocamos a todos os alunos, todos aqueles que estão na área tecnológica, tanto técnico, como tecnólogo, como o estudante, ou bacharelado, estudantes das diversas engenharias, geografia, meteorologia, agronomia, que mostram em seus trabalhos. Nós precisamos conhecer você. Ok, então, muito obrigada mais uma vez. Você vai ver agora um exemplo de superação que acabou abrindo portas para a inclusão social. Dois irmãos surdos se formaram engenheiros graças à dedicação deles e da faculdade em Divinópolis, que assumiu o desafio e hoje está preparada para receber outros alunos com surdez e diferentes tipos de deficiência. Confira. Os primeiros passos para o futuro já foram dados. Os irmãos Mariana e Felipe Oliveira se formaram em Engenharia de Produção pela Fundação Educacional de Divinópolis. Uma conquista comum, se não fosse por um detalhe. Os dois jovens são surdos. História que o intérprete e funcionário da faculdade, Renan, vai nos ajudar a contar começando pela escolha da profissão. Ele tinha optado por uma área da computação, mas aí depois ele foi ver melhor, não era o que ele queria, não era o que ele gostava e ele optou pela Engenharia de Produção porque é uma base que ele tem conhecimento mais amplo, um conhecimento mais geral de todas as matérias. A Engenharia de Produção era melhor o curso porque é um curso novo, tem mais mercado de trabalho. No início não foi nada fácil, mas os dois buscaram aprofundar o conhecimento com a ajuda de estágios e não foram poucos, queriam conhecer as demandas da profissão na prática. Ele foi percebendo e anotando as coisas que ele ia aprendendo lá. Os irmãos fizeram o curso normalmente, contando sempre com o apoio dos intérpretes, eles não pularam nenhuma etapa da graduação. Apresentaram trabalhos, participaram de congressos, seminários. O ótimo entrosamento com a turma também ajudou muito. Eles foram muito bem aceitos, faziam trabalho com a turma, saíam juntos, iam para as visitas técnicas, e eles tinham um relacionamento muito bom com a turma, com os professores, com os funcionários da instituição. Durante cinco anos, os irmãos estiveram em todos os cantos da instituição, em salas de aulas, em laboratórios como este e também nas áreas externas. Por isso, 60% dos funcionários tiveram que aprender Libras, para que os alunos pudessem aproveitar ao máximo a rotina acadêmica. O Renan, nosso intérprete nesta reportagem, foi um dos funcionários capacitados e hoje praticamente domina a linguagem dos sinais. Com a ajuda dele, perguntei aos novos engenheiros sobre os planos para o futuro. Ela pensa em ir para o mercado de trabalho, para trabalhar na área de engenharia de produção e crescer profissionalmente nessa área, que é o que ela escolheu para a vida dela. Ele prefere, ele quer escolher ou talvez pensar alguma coisa na área para voltar para tentar ajudar a sociedade, a comunidade surda, ajudar a crescer dentro das empresas também. A dedicação e empenho foram fundamentais para a conquista desta etapa, mas eles lembram que o apoio da família fez muita diferença. Agora formados, estes dois jovens são mais que engenheiros de produção, são também exemplos para outros estudantes. Que assim como eles, o surdo consegue. Tem oito surdos que estudam aqui mais ou menos, que estão crescendo, estão aumentando o número de surdos dentro do ensino superior, que ele acha isso importante. Então, ele sendo os primeiros, ajuda a divulgar isso, ajuda a ampliar, que o surdo também é capaz. Se para a instituição de ensino foi uma novidade ter alunos especiais, agora já não é mais. Foi um aprendizado para a instituição, para os professores, para a coordenação, para eles, para os próprios alunos e para os colegas em geral, porque eu acho que traz essa questão da inclusão, do respeito ao próximo. Então, acho que isso também é bom para os outros alunos perceberem isso. Mas o mais importante é que eu acho que fica, e aí um pouco uma visão mais sociológica, é que se você não muda, isso ficou muito claro para a gente, se você não muda o meio e você não modifica o modo das pessoas pensarem, não tem como você fazer a inclusão. A inclusão não é uma coisa que a pessoa vai se incluir. O meio tem que mudar para ela se incluir. Eu acho que a gente está conseguindo isso na instituição. Eu fico muito satisfeito com isso. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri